Quando zica, meu amor, quando zica Quando zica, meu amor, ai complica Voltou aí? Eu não entendo a pergunta O que é a sede? E aí? Por que você continua me perguntando? Rapaz, eu vou mentir porque a mentira é engraçada O que foi? O que foi? O verdadeiro objetivo da sede é explorar sapientes por todo mundo E encher o mundo de flores É verdade Vendo flores, as pessoas perdem a vontade de lutar O que? O sede quer trazer amor e paz para o mundo? Oh, que fofo Você não pode me enganar Nós só vamos a vontade de lutar Então invadimos Hã? E aí? Eu só fiquei escolhendo essa opção porque Ela é muito bizarra Mas a outra é mais B10 A gente vai cospa na cara do cara Deve ser foda E fica nisso Ops Normal O que nós fazemos? Vamos ficar aqui? A gente vai ser torturado É, não podemos ficar aqui Nós temos que pensar uma maneira de escapar Alguém tem um plano? A gente podia tirar A gente podia despelar esse cara e usar ele com o disfarce Ah, tava brincando Porra mano, não parecia que você tava brincando Resumo da história do 10-2 Ok As três meninas que você viu na abertura Estão numa jornada para pegar o macho Que é o Neymar De... Una de volta Porque no final do 10 Por um motivo que eu não quero contar Ele desaparece E aí eles começam uma jornada Espalhando glitter pelo mundo Resumindo O final do 10-2 É isso aí Não tem nada melhor do que isso no jogo Tem um evento que também envolve música Que é massa Somente E não é abertura Ok Não podemos aqui contar com lágica Temos que ir com armas Mas a gente não tem armas Minhas armas são meus punhos, mano Porra mano, eu posso dar muito dano sem minhas armas É comigo, cara Porque dança K-Pop na cabeça Só por isso J-Pop, K-Pop Asterisco Pop Só isso Eu vou pegar as armas de volta Ah é Você trabalhou aqui Você deve conhecer o lugar Mais ou menos Ele só ficava limpando o chão Desce comigo Mano Vocês deitam aí O velho truque de ficar doente Oh céu Espero que funcionem Que idioma Guarda Abre a porta Mano Dei problema aqui Mano Qual o problema? Ei Ninguém é mais viva que o Alone Ninguém é mais viva que o Alone Bora, eu quero equipar Eu já sei O que tem? Eu não sei Não sei Que coisa É Isso Fica A força Olha pra isso, armas da Seed? Sério, Dandex? Você nunca zerou o Chrono Trigger? Assiste o Beto! Pra ele o Lavos é fácil! O que é isso? O que é isso? Tem a mesma coisa? Tem. Vou farmar um pouquinho aqui. É o tempo de ficar discutindo no chat essas coisas pormenores. Pô, eu não tô causando nada de dano direito. É o mesmo efeito colateral. Eu tô... Tô com as drogas muito ruins. Tem isso? É a tiroca, eu não sabia não. Quer dizer, eu sei que lançaram um internacional que tem alguma... Tem porcentagem a mais pra você fazer. Mas eu não sabia que complementava o final, não. E tipo assim, foda-se. Porque o Final Fantasy X-2, por definição, já estraga a perfeição do final do 10. Então, foda-se. E tipo assim, foda-se. Não tem nada nesse jogo que vai consertar isso. Eu joguei nessa esperança, mas não foi o caso. Foda-se. 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 Flash-Me depois do 10... Nossa, que coisa depois... Olha, eu vou dizer Eu vou parafrasear as próprias meninas No Kingdom Hearts 2 Quem são vocês? Ninguém que merece atenção Só Acho que foi a melhor coisa que elas fizeram foi admitir isso Se a própria Skull falou, quem sou eu pra negar? Isso é verdade, Chrono Trigger foi um ato único Yeah, baby Oh, que fofo Eu gosto dos Mumbas Pô, não vai ter mais CT Porque a continuação de CT é Chrono Cross E Chrono Cross também é um jogo muito bom a propósito, tá? Tem meio Ames e Odeis Mas, pô, a Chrono Cross eu acho do caralho E, mas mesmo assim Falta um jogo Porque tem alguns eventos não explicados Do Chrono Cross, dá pra terminar Faltava um jogo Mas eles, acho que nunca mais vão fazer mesmo Realmente, foi uma franquia abandonada, infelizmente Cadê os Magos? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de design desgraçadamente ruim o único que é justificável nesse sentido é do DS, The World Ends Review, que eles falam da moda de Shibuya, isso é muito massa aí vale a pena você acompanhar a questão das roupas estranhas, moda pop japonesa e etc não, a Final Fantasy 12 foi impressionante, aquele jogo é muito mais extremamente bonito e o jogo é enorme, tipo assim, realmente eles fizeram muito coisa mas é que tá, Aloni, como é que ele ficou não tão grande assim com toda aquela beleza e o tamanho do jogo que ele é, sacou? Ele é muito foda estamos que mais pelo que eu entendi das revistas da época sobre os gráficos de Final 12 eles reduziram algumas coisas na qualidade gráfica mas, porque é Final Fantasy, deixa eu ver, por exemplo, Final Fantasy 10 para tomar um exemplo que era o mais próximo ele era não tinha tanto detalhe mas como é que eu posso explicar se você vê os personagens perto é como se eles tivessem detalhes demais que não eram tão necessários porque eles queriam abusar dos efeitos de rosto, o cara fazendo um sorriso e ganhando covinha na bochecha essas coisinhas, caitos, tinha isso então eles tiraram essa parte e fizeram um gráfico mais funcional aí isso foi uma coisa que ajudou a compactar o jogo mas eu também acho que não é só isso, sacou? eu fiquei, porra, como é que eles fizeram essa magia? outro jogo que eu acho muito bonito do Play 2 é o Valkyrie Profile 2 ele é magistralmente bonito claro que a maioria das pessoas que eu conheço, eu odeio o jogo eu acho mais ou menos não vou dizer que eu odeio, não mas eu também não acho o jogo exatamente a pior cocada da baiana mas... que o jogo é bonito pra caralho o jogo é bonito pra caralho ном e nem com��equia a partir de idade eu 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 Magia preta do satanás, pagou um pacto. O 9 é o seguinte, ele começou numa hype de não vou gostar do jogo. A maioria das pessoas não gostam do 9 por preconceito, ou não gostou na época por preconceito. Mas o jogo é bom pra caralho, sacou? Quem tá acompanhando o Tirok jogando, eu tô fazendo todas as remarcas quando eu tô acordado, porque ele também só joga de madrugada ou de manhã cedo demais. Mas porra, ele faz umas remarcas assim que dão uns tapas na cara de quem joga, que é muito bom. Ah, lembrei. Tem uma coisa que perdi o detalhe aqui no jogo, falando aqui de final 8 rapidinho. Se eu tivesse cuspido na cara do cara e dizendo que não vou contar nada, etc. Os Goombas iam chamar esse qual de Laguna. É a primeira dica da relação dos dois. Não, vamos.